Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal A entidade trabalha visando garantir as conquistas dos trabalhadores Como reajustos salariais, recuperação das nossas perdas, nosso plano de carreira Mas ela atua também de uma forma global nas questões populares Desde o ano passado, nós temos, aliás, alguns anos atrás, nós temos trabalhado na lei orgânica do estado de São Paulo Na lei orgânica do município de Ribeirão Preto Nas questões principais como habitação, saúde, transporte, educação Nós temos apresentado emendas populares na Câmara Municipal Para que, além da questão interna, dos nossos problemas também Ao nível do município, nós tenhamos alguma coisa que possa garantir uma vida melhor para a classe trabalhadora No campo da Central Única dos Trabalhadores, nós estamos atuando ativamente A CUT hoje, ela é uma referência mundial da classe trabalhadora E nós temos participado de todos os seus congressos Inclusive, estamos participando como dirigente efetivo da nossa Central O que estamos apresentando com esse trabalho, ele tem como objetivo a conscientização, a politização da nossa categoria E também o conhecimento maior do trabalho que a gente tem Que nós vemos executando nesse longo tempo Para que, como objetivo final, seja conquistado uma maior credibilidade E seja dado um melhor crédito para o trabalho que nós estamos oferecendo Aproveitando então esse campeonato de futebol Essa atividade do Departamento Social Nós vamos apresentar em alguns minutos Outras frentes de luta que a Associação Alajá já apresentou Amanhã, a decisão foi tomada hoje em Assembleia Os funcionários da USP decidiram parar Reivindicando o reajuste de 101% a partir de 1º de novembro Na USP Ribeirão, trabalham 1.600 funcionários Hoje o piso da categoria é de 21 mil cruzeiros Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.